As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que vem aproximar Pra completar Se embora o nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que vem aproximar Pra completar Se embora o nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar E o fim nem precisa rimar Oh, aiá O amor da sua vida sou eu